Hoje nós iremos falar então desse perfume, Mustache de Rochaz. Aqui eu tenho um decante dele, não sei se vai dar pra ver, porque sai um pouco das letrinhas. Não sei se tá focando aí pra vocês. Ó, tá só a parte das letrinhas. Tá? Então aqui tem uma amostra aí de 5ml, tá bom? E o que que acontece? Esse perfume, só pra você ter ideia, esse perfume, ele foi, a primeira produção sua foi há 70 anos atrás. Mas se não me engano, em 2019, ele foi então reformulado com uma versão muito mais fresca, né? Uma versão talvez bem mais moderna, fazendo com que esse perfume se torne um perfume altamente agradável. Um perfume moderno, um perfume elegante, um perfume de um homem que tem classe, tá? É cheiro de velho? Nenhum momento ele vai ter cheiro de velho, tá bom? Pelo contrário, um cheiro muito moderno, muito agradável. Não é um perfume baladeiro, nada disso. Mas é um perfume talvez de um escritório, um perfume pra quem quer passar uma sensação de uma autoridade, de uma sensação de uma pessoa que tem credibilidade, tá? Mas dá pra passar, pra sair uma tarde, ou só à noite, ou só de manhã. O que que acontece? Eu vejo que esse perfume, ele é muito versátil. Dá pra você usar ele em qualquer estação do ano, tá bom? Talvez debaixo de um sol tórrido, não. Mas é um perfume que dá pra você usar ele o ano inteiro. Principalmente se você trabalha num lugar que tem ar-condicionado, tranquilamente você vai conseguir usar esse perfume, tá bom? Então, vou dar uma borrifada aqui pra você sentir aí comigo, o que que a gente vai ter aqui. Nossa, mas que delícia. Essa abertura é muito diferente, muito exclusivo. Gente, nada igual na perfumaria. Mas ele tem uma mandarina, né? Uma tangerina por trás, assim, né? Na sua abertura. Especiaria, talvez, a pimenta rosa, né? E é muito engraçado. Ao mesmo tempo, você sente essa sensação fresca da mandarina, da pimenta rosa. Você já sente algo meio cremoso. Ele tem uma baunilha, no fundo, bem cremosa. Uma delícia. Gente, é uma abertura. É bem... É um cítrico especiado e já bem cremosinho de fundo, sabe? Ele não chega a ser um momento algum doce. Mas ele tem uma baunilha muito cremosa, sabe? É, de verdade, vontade de comer, assim. É uma delícia. E você sente que também tem umas madeiras de fundo. Madeira de cedro ou um verde, talvez, ali, do patchouli. É isso que eu sinto, tá? Então, eu sinto um perfume fresco. Por causa, talvez, dessa pimenta. Especiado também. Levemente doce, mas muito pouco doce. E bem abaunilhado. Uma baunilha bem suculenta, né? Uma baunilha muito gostosa, muito gostosa. E um fundo amadeirado. Mas é um amadeiradão, aquele com força? Não. Sabe, é um perfume muito redondo. Um perfume muito... Sem areça nenhuma. Nada que puxa pra um lado ou pro outro. Você vê tudo muito redondinho. Olha, eu vou te falar. Esse perfume tá pra ser um dos melhores perfumes masculinos que eu já senti. Tá? Ao completamente exclusivo. Tá? Quem tem esse perfume vai usar e todo mundo vai sentir muito gostoso esse cheiro. E não vai saber da onde vem. Não sabe que perfume é. Porque ele é exclusivo. Não é um perfume muito falado. Tá? Mas é um perfume de alta agradabilidade. Vai agradar aí, talvez, 90% ou mais das pessoas que sentirem. Em questão de idade. Eu acredito que é um perfume, talvez aí, dos 18 pra cima. Tá? Não é um perfume jovial. Não é um perfume baladeiro. Tá bom? Então, pelo contrário, ele vai criar uma áurea perfumada aí, talvez, de 2 metros. Não é... Ele não tem uma expansão gigantesca. Então, ele gera um ambiente, como se fosse um microclima perfumado ao seu redor, sem expandir, sem incomodar. Pelo contrário, então, as pessoas que estão levemente próximas a você, ele vai querer chegar mais perto pra sentir esse cheiro. Porque é um cheiro muito gostoso, muito agradável. Esse cheiro de madeira com uma baunilha. E esse baunilhado que talvez faça com que seja muito agradável a todos, né? Porque nesse período que a gente vive, as pessoas tendem a gostar de perfumes mais baunilhados, né? E é o que esse perfume tem. Perfeito. Ó, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 pra esse perfume, eu daria 10 sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, tá? O perfume, como eu falei, ele não tem uma projeção gigantesca. Ele não tem uma fixação boa, em torno de 8 horas, tá? Se você vai usar o dia inteiro, eu recomendo também passar de manhã e passar na hora do almoço, né? Se você trabalha, fica o dia inteiro trabalhando, talvez 10 horas no seu serviço, se você quer manter-se perfumado, reaplique esse perfume na hora do almoço, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse perfume. Se você gostou, clique no sininho. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho para receber sempre uma notificação assim que o vídeo meu for postado, tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau, tchau. Tchau. Tchau.